Quando o Brasil elegeu Lula em 2002, São Paulo elegeu Mercadante, o senador mais votado da história do Brasil, com mais de 10 milhões de votos. Nesses últimos oito anos, ele foi o líder do governo Lula no Senado e decisivo para que a gente conquistasse avanços importantes que mudaram a cara do Brasil e fizeram o brasileiro um povo mais feliz. O Mercadante foi uma peça-chave na hora de negociar a aprovação de projetos importantes para o país. E como poucos, ele conhece os problemas de São Paulo. E o mais importante, está preparado, maduro e tem experiência para resolvê-los com garra e agilidade. O Mercadante é sem dúvida uma das pessoas mais preparadas desse país. Eu me lembro que em 2002, convidei ele para ser ministro e ele disse Presidente, você vai precisar muito mais de mim lá no Senado. E graças a ele, a gente conseguiu um bocado de vitórias. Porque para governar, para fazer as coisas, a gente teve que travar muitas batalhas políticas. A minha história com Lula tem mais de 30 anos. E eu me orgulho muito de ser seu amigo, de ter partilhado com ele esse sonho de construção de um novo país. E de ter chegado até aqui, lado a lado com ele. O que eu mais gosto no Mercadante é que ele é um cara que batalha pelas coisas que acredita. Sabe dialogar, sabe ouvir, estuda os problemas e o mais importante, aponta soluções. Não foi fácil não. Nós lutamos muito. Primeiro para fazer as propostas, depois negociar, aprovar no Congresso, um novo salário mínimo. Depois o ProUni, que beneficiou mais de 760 mil estudantes. Nós tivemos o Luz para Todos. O Bolsa Família, só mais de 12 milhões de famílias beneficiadas. Foi tudo muito emocionante. Mas muita luta. Inclusive na crise, quando nós fizemos o Minha Casa Minha Vida, para dar alternativa de moradia para muita gente que nunca teve essa chance. Por tudo isso, valeu a pena lutar. Pedi a ele para ser o meu candidato ao governo de São Paulo. Porque eu sei que ele tem o perfil que São Paulo precisa para voltar a crescer no ritmo que o Brasil está crescendo hoje. E ter liderado o governo Lula, ao longo desses 8 anos, no Senado, foi uma experiência muito marcante na minha vida. Ele aprendeu que a gente só consegue atingir nossos objetivos se tiver paciência e perseverança. Eu sinto um orgulho enorme de ter ajudado a construir esse Brasil onde os brasileiros são mais felizes. Com mais de 13 milhões de novos empregos, com carteira de trabalho assinada. 23 milhões de pessoas que saíram da pobreza. E 30 milhões de brasileiros que estão chegando à classe média. Eu gostaria muito que você depositasse no Mercadante a mesma confiança que depositou em mim. Estou cada vez mais convencido de que, assim como mudamos o Brasil para melhor, o Mercadante vai conseguir fazer o mesmo em São Paulo. Eu confio que o Mercadante vai ser um governador que o povo de São Paulo vai se orgulhar muito. Lula já mostrou que vale a pena mudar. Só depende de você. É só corpinha. Hoje tem Lula, Dilma, Mercadante, Marta e Netinho em Osasco. Grande comício a partir das 7 da noite na Avenida Cruzeiro do Sul com a Brasil. E amanhã o comício é no centro de Mauá, a partir das 10 da manhã. Venha, participe, traga a família. Vamos dar um abração no Lula, no Mercadante e na Dilma. Eu vou de Mercadante, governador. Agora é a nossa vez de vencer. Oh, Mercadante, governador. A gente vai crescer, junto com você. Eu vou de Mercadante, governador. Agora é a nossa vez de vencer. Pra você crescer junto com São Paulo. Doação dos banqueiros em 2006, 10 milhões e meio. Doação dos banqueiros em 2006, também 10 milhões e meio. Candidatura feita pelo povo não tem preço. Tem pessoas que banqueiro ajuda. Para todas as outras, existe o PSOL. O PSOL defende o financiamento público e exclusivo de campanha. Por isso, não aceitaremos dinheiro de bancos, empreiteiras ou do agronegócio. Vamos juntos mudar o jeito de fazer política. Agora, o programa do PCB 21. O povo só é chamado a participar da política de 4 em 4 anos, na hora de votar. Você acha que isso é democracia? É preciso que os trabalhadores, as trabalhadoras, decidam o seu destino. Nós, comunistas, pretendemos fazer uma campanha eleitoral diferente. Uma campanha política permanente, para além das eleições, com a mobilização dos trabalhadores, em defesa dos seus interesses. Em São Paulo, os assassinatos cometidos pela PM são notícia corrente, particularmente da juventude. Já existe o toque de recorrer em cidades do interior e o toque de escola, proibindo o jovem de circular pela cidade durante o horário escolar. Querem ainda transferir para os pais a responsabilidade penal por infrações de seus filhos, numa afronta à Constituição. A imprensa capitalista faz campanha pelo fim de vários recursos de defesa do cidadão, em processos abertos pelo Estado. Querem uma sociedade policial, onde o PM, o juiz e o governador podem tudo. Não ao Estado policial controlando a vida do cidadão, pela ampliação dos recursos de defesa contra as arbitrariedades dos governos e do poder judiciário. É Rousseau, bairro! Celso Russomano, jornalista, formado em direito e deputado federal com quatro mandatos, sempre entre os mais votados do Brasil. Este é o meu programa para ser o próximo governador do Estado de São Paulo. Mas eu vou ser um governador diferente. Eu não vou governar trancado no gabinete enquanto as coisas acontecem do lado de fora. Eu vou ser governador das ruas, porque nenhum outro candidato conhece as ruas como eu. É nas ruas que há 20 anos eu defendo você dos maus fornecedores que não te respeitam. E agora eu vou defender você, cidadão, dos péssimos serviços do governo. Na saúde, educação, segurança pública, transporte e no abuso dos pedágios. Imagine eu, governador, fiscalizando e garantindo seus direitos. E como eu vou ser um governador diferente, a minha campanha também vai ser diferente. Você não vai me ver aqui fazendo afirmações falsas e enganosas. A cada programa, você vai ver aqui um convidado diferente, representando todas as regiões do Estado de São Paulo. E cada um vai trazer os problemas que você vive nas ruas, porque você, melhor do que ninguém, sabe o que acontece no seu bairro ou na sua cidade. O governo que aí está, te trata como um número. E você não é um número. Você é como eu, gente. E gente tem que ser tratada como gente. Só assim ficará bom para ambas as partes. Pense nisso. Obrigado e até o próximo programa. É o Rússio Bairro! Começa agora o programa Geraldo Governador. Atenção São Paulo, nosso Estado, nossa terra. Atenção nossas grandes cidades, nosso interior, orgulho e exemplo de trabalho. Atenção nosso litoral, nossas pequenas cidades, nossas pequenas estradas, caminhos do rio, caminhos do mar, caminhos da produção. Atenção, 42 milhões de brasileiros que vivem aqui e fazem de São Paulo um verdadeiro país. Com vocês, um dos homens públicos mais bem preparados do Brasil. Um governante que orgulha o nosso Estado. Com vocês, Geraldo Alckmin, o nosso governador. Governar é enfrentar problemas e concretizar sonhos. Durante toda a minha vida de médico e de administrador, aprendi que governar é servir as pessoas. Se o bom médico ajuda a prevenir e aliviar a dor das pessoas, o bom administrador tem que fazer o bem. Trabalhar com a cabeça e com o coração para ajudar aqueles que mais necessitam do amparo do Estado. E é assim que eu tenho feito na minha vida pública. Como deputado, como vice do meu mestre, o querido Mário Covas, como governador de São Paulo. Vocês me conhecem. Acredito que as coisas na vida são feitas com trabalho, com planejamento e passo a passo. Gente, dá um Google no Geraldo e olha só que história bonita que ele tem. Aos 23 anos, Geraldo Alckmin estudava medicina. E já era prefeito da sua cidade no interior. Depois do expediente na prefeitura, ele ia para Santa Casa atender os pacientes. Asfaltou ruas, criou postos de saúde, trouxe indústrias, mudou a cara da cidade. Pinda cresceu muito no governo do Geraldo. É isso aí. Aprovado pelo povo, Geraldo foi eleito deputado. O deputado do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele é muito importante porque ele defende os fracos contra os mais fortes. Depois, o Geraldo é eleito vice do saudoso Mário Covas. Quando Covas morreu, o Geraldo assumiu o comando. E São Paulo seguiu em frente. Obras. Empregos. Programas sociais. Alimento é coisa sagrada, não pode desperdiçar. Em 2002, o povo de São Paulo mais uma vez aprova Geraldo Alckmin. E reelege o nosso governador. E pé no acelerador. Metrô. Há nove imigrantes. Investimento na saúde, na educação, na segurança. Essa é uma luta longa, árdua, mas a polícia está vencendo uma batalha todo dia. Esse é o Geraldo. 69% de ótimo e bom no final do governo. E agora, ele está de volta. Ainda mais preparado. Ainda mais experiente. Tenho consciência de que há muita coisa para melhorar. Na saúde, na educação, na segurança. Avançamos muito nos últimos anos. E vamos avançar ainda mais. E aí, São Paulo? Quer ver só quanta coisa legal que o Geraldo já fez? Vamos lá? Por exemplo, o Bom Prato. Comida de qualidade a um real. Um realzinho. Está bonito, hein? O cardápio do Bom Prato aqui hoje é feijoada completa, suco de abacaxi e laranja de sobremesa. Hum, está com uma cara ótima essa feijoada, hein? Está uma delícia. Está aprovado o cardápio de hoje? Está aprovado. E a senhora, come sempre aqui? Todo dia? Quase. E a comida é boa? Ótimo. Capricha, moça, capricha. Hum, e olha outra coisa boa que o Geraldo fez. Dose certa. E os remédios da senhora? Nunca salta, está aí, ó. Esse é o dose certa. Remédio de graça para o povão. Quanta economia, hein, amigo? Poxa, muita mesmo, viu? Principalmente para quem é aposentado. E a saúde vai bem agora? Graças a Deus. Para a moçada, está aí. O Geraldo multiplicou as escolas e faculdades de tecnologia. Ensino bom e de graça. Eu mal terminei o curso e já estou trabalhando na área. Geraldo, continue investindo nas FATECs. Nós precisamos de você. Para você que é jovem, fica aqui o meu recado. Nós vamos pisar no acelerador para fazer mais escolas técnicas e faculdades de tecnologia de graça. Para que você tenha mais oportunidades. Enfim, São Paulo é o motor do Brasil. E nós precisamos e vamos ajudar o nosso país e o presidente Serra, fazendo as grandes obras que geram emprego para as pessoas e trazem progresso para o nosso estado. São Paulo. Um estado do tamanho de um país. Um estado que avançou muito nos últimos anos e vai avançar muito mais. É o melhor meio de transporte que tem, mais confortável, mais rápido. Estradas. As melhores rodovias do Brasil estão aqui. No interior, mais de 8 mil quilômetros de estradas vicinais recuperadas. São os novos caminhos da produção. Quando choveu, não podia nem sair a produção de alface, né? Agora melhorou 100%. Rodoanel. A maior obra viária do Brasil. Agora é seguir em frente. Parece ser muito serviço através dele, né? Do Serra, do Geraldo Alco. Saúde. Mais 30 hospitais, 32 ames, os ambulatórios de especialidades. O Serra implantou. Geraldo vai ampliar. São Paulo precisa continuar avançando. E sob o comando de um homem que volta agora ainda mais experiente. O nosso governador, Geraldo Alckmin. Não adianta ficar aventurando em outros candidatos. Não adianta. É ele mesmo. Geraldo Alckmin. Ah, eu adoro. Tem que voltar. Juntos. Já construímos muito nesses últimos anos. E agora, juntos novamente. De mãos dadas. Os olhos voltados para o futuro. Vamos lá. Vamos em frente. Unidos por São Paulo. Unidos pelo Brasil. O trabalho é bom e vai seguindo. Geraldo está voltando. Seja bem-vindo. São Paulo quer Geraldo. Tem experiência. Tão acostumado com o trabalho e competência. Geraldo eu já conheço. Sei o seu valor. São Paulo quer Geraldo. Nosso governador. O trabalho é bom e vai seguindo. Geraldo está voltando. Seja bem-vindo. O escravo chegou. Chegou para te falar o que ninguém te falou. Infelizmente, essa é a realidade. Na hora da disputa para um bom emprego, o aluno da escola particular sempre vai ganhar. Ou a gente muda a qualidade da educação pública, ou isso não vai mudar. O presidente Lula mudou o Brasil. E seu filho tem que se preparar para isso. Como presidente do SESI e do SENAI. Há seis anos, garanto a vocês que é possível transformar as escolas públicas em escolas de tempo integral. De forma progressiva. Ano a ano. Para isso, precisamos de 40 mil novas salas, bibliotecas, laboratórios, quadras. E principalmente, capacitar e estimular os professores, buscando excelência. O investimento será em torno de nove bilhões em nove anos. Três por cento do orçamento. É pouco para tanto benefício. Me dê uma oportunidade que eu faço. Meu tempo acabou. Mas espero você às nove e vinte da noite, ao vivo no meu site, scaf.com.br. Agora é o TSTU. Essa eleição tem muitos candidatos, mas só dois projetos. Um beneficia os de cima, os que vivem do lucro e da exploração. O outro beneficia os de baixo, os trabalhadores e o povo pobre. As diferenças entre os grandes partidos são irrelevantes. Eles não vão mudar nada na sua vida. Defendemos uma lei de responsabilidade social, que garanta a saúde e educação públicas, gratuitas e de qualidade. Moradia para todos e a reestatização das estatais e das estradas que foram privatizadas, acabando com o pedágio. Vote Mancha Governador. Vice Eliana Ferreira. Com Zé Maria, presidente. Você está preocupado com emprego? Já ouviu falar em economia criativa? Sabe o que ela pode fazer por você? Há um mundo de oportunidades para quem tem energia para criar. Recicle, invente, crie. Faça o que ninguém fez ainda. As sociedades mais empreendedoras do mundo são aquelas que mais investem em economia criativa. No Brasil, atividades ligadas à economia criativa representam uma média baixa perto dos outros países. É preciso incentivar as empresas e as pessoas que utilizam a criatividade como matéria-prima. Capacitar para a economia do século XXI. Vote Fábio Feldman para o governador. Vote 43. Defendendo o meio ambiente, defendendo a ética na política, fiscalizando o governo, combatendo os pedágios, defendendo a educação. Quatro anos na Assembleia Legislativa junto com os movimentos populares. Nessa eleição, vote Raul Marcelo. Vote PSOL. Vote 50. Pela redução da jornada de trabalho, sem redução de salário. Nenhum direito a menos avançar em novas conquistas. Pois só a organização dos trabalhadores fará as transformações necessárias. Magrão 21 021. Sou Camilo Gava, deputado estadual. A educação é o grande desafio do Brasil. O Partido Verde quer uma nova escola para nossos filhos, com professores especializados em ensino integral. Vote 43.051. Sou Edson Giriboni, deputado estadual. Criei o projeto que ampliou a licença maternidade das servidoras estaduais para 180 dias. Representa os ferroviários. Trabalho para fortalecer os municípios. Vote 43.001. Para deputado estadual, vote Partido Verde. Vote 43. Sou Gerson Marcondes. Trarei o metrô para Guarulhos e Zona Leste. Seu itinerário será do Tucuruvia, Vila Galvão. Pelo centro até o aeroporto de Cumbica. Passando pelo bairro dos Pimentas até São Miguel. Servindo Hermelindo e Itaim. Até Guaianazes. Preciso do seu voto. Agora é o TSTU. Esse é o time da classe trabalhadora e do socialismo. Defendemos educação pública, redução da jornada e o fim da exploração. Moradia e direitos sociais. Futuro para a juventude. Contra burguês. Vote 16. Com Zé Maria, presidente. Com Mancha, governador. PC do B. Essas companheiras aqui, ó, representam a força da mulher paulista. Vale a pena votar. Sou sarominhosa enfermeira. A saúde é minha vida e luta. Peço seu voto para estadual. 65,055. Sou de Olinda. A minha luta você já conhece. Mas ela não é só minha. É nossa. Conto com o seu voto. 65.300. O poder político vem do povo. Por isso peço seu voto. Para trabalhar em defesa da educação e proteção do meio ambiente. Pode votar com segurança. PC do B. Você me conhece. Eu sou o Tardelli, promotor de justiça. Dignidade já. Estadual 14.500. Em 10 segundos não dá para dizer o que eu preciso. Você vai entrar aí. www.cleberleitetv.com.br E você vai ficar sabendo como nós vamos mudar São Paulo. Cido Espanha. O seu deputado de Mococa, Tambaú. E São José do Rio Parra da Caconde. De Casa Branca Tapirativa. Vote em quem trabalha pela nossa região. Meu nome é Léo Aquila. Eu sou jornalista. Gente, quer fazer diferente? Então tem que votar diferente. Vamos dar um basta. Sim, nós podemos. 14.014 neles. Vote e lute com o PCO. A luta do movimento estudantil colocou em pauta a questão do poder na universidade. O PCO defende o fim dos governos unipessoais das reitorias. Por um governo tripartite com maioria estudantil. Vote e lute com o PCO. Vamos banir a impunidade no Brasil. Vote a Dilso Abreu 17170. Luto por mais recursos para a região de Paranapanema. Antônio Queiroz 17112. Deputados Estaduais do PMDB. O PMDB trabalha para melhorar a vida das pessoas. Nosso partido tem compromisso com o interior e com a capital. Compromisso com mais casas populares, mais saúde, mais estradas vicinais e mais segurança para a população. Ajude o seu município. Escolha candidatos a deputado estadual do PMDB. Chama a sua atenção para uma grande injustiça. Os impostos nos remédios chegam a 23% do preço na farmácia. Nos remédios de uso animal, para o boi, vaca, cachorro, por exemplo, o imposto é zero. O povo não consegue comprar remédios. É muito caro. O meu compromisso é imposto zero para os remédios de uso contínuo. Deputado Estadual Bebeto 15010, Geraldo Alckmin, governador. Conhece a senadora. Doutor Henrique Carvalho, 15648. Sou médico oftalmologista há mais de 20 anos na cidade de São Vicente, Santos e Guarujá. Tenho grandes projetos, principalmente na área da saúde. Por isso, vote consciente. Deputado Estadual, doutor Henrique Carvalho, um homem de trabalho. 15648. Meu compromisso é com você, Geraldo Alckmin, governador. Conhece a senador. Olá, sou Doutor Henrique, candidato a deputado estadual por Indaiatuba e toda a nossa região. Quero lutar para trazer mais cursos profissionalizantes. Jovem bem preparado é a certeza de um bom emprego. Quero ser o seu fiscal na aplicação dos recursos de cada município. Doutor Henrique 15015. Porque você vota em quem constrói. Geraldo Alckmin, governador. Conhece a senador. Eleitor e eleitor de São Paulo, meu nome é Gilberto França, candidato a deputado estadual. Meu número é 15146. Vou trabalhar por São Bernardo, pelo grande ABC, por um estado melhor. Lutarei por mais saúde, educação, habitação e uma vida mais digna para as pessoas. Gilberto França, 15146. Geraldo Alckmin, governador. E conhece a senador. Sou Itamar Borges. Fui prefeito de Santa Fé do Sul por três mandatos. Agora sou candidato a deputado estadual. Quero trabalhar pelo meu estado. Sou Itamar Borges. Meu número é 15300. Conto com você. E você pode contar comigo. Geraldo Alckmin, governador. E conhece a senador. Vote 15. PMDB. Começa agora o programa dos deputados estaduais do PSB. A nossa união me dará força para continuar trabalhando. Unidos faremos a diferença. Quero transformar o SUS num sistema de saúde mais eficiente e resolutivo. Eliminando as filhas de espera. Sou médico e tenho uma vida dedicada à saúde da população. Trabalho em defesa da região do Alto do Tietê. Vote SCAF 40. Defendo uma segurança pública compatível com a grandeza de São Paulo. Você merece. São Paulo, o maior orçamento da União. Mesmo assim, a saúde vai muito mal. Falta gestão. Com SCAF vamos melhorar a saúde de todos. Gilson é diadema e diadema é Gilson. Lembre-se, 40336. SCAF é 40. Eu sei. Você deve estar discreto da política. A mudança é possível. Acredite no nosso trabalho. Vote 20 mil. Com fé e trabalho, defenda os valores da família. Peço o seu voto. Deputado estadual. Pastor Carlos César, 2072. Luiz Lauro Conharinha, cuidamos de famílias. Preciso do seu voto. 20140 Luiz Lauro. Prevenção contra as drogas nas escolas. IPVA em 10 parcelas. Atalaia, 20500. Renovação Jat. Tiquinho Motocristo 31013. PHS em defesa da família e da vida. Há alguns anos, o menino conseguiu transformar seu sonho em realidade. E com isso, os sonhos de milhões de brasileiros também se tornaram mais reais. Mas para que isso continue acontecendo, não podemos deixar morrer o sonho do menino. Vote para que o sonho seja cada vez mais real. Para que o país siga crescendo e a vida de todos nós brasileiros continue melhor. Vote 13. Vote nos candidatos a deputados estaduais do PT. Para manter o sonho vivo, temos que continuar lutando. Essa luta é minha, é sua, é de todos nós. E é do nosso voto que São Paulo precisa para crescer junto com o Brasil. Vote nos deputados estaduais do PT. E faça o sonho ser cada vez mais real. São Paulo precisa crescer mais rápido. Por isso é importante o seu voto nos deputados estaduais e federais do PT. Vote 13. Vote PT. A rotina de quem procura pelo principal hospital de atendimento ao servidor público do estado de São Paulo é sempre a mesma. No mínimo, duas horas para conseguir um remédio ou uma luta de até um mês para marcar uma consulta. Já teve o meu filho que faz tratamento e teve que pegar remédio. Eu passei três meses para conseguir. Hoje eu cheguei a hora dez para seis. Estou saindo que horas agora? O medicamento custa 270 reais e às vezes acontece de não ter, né? Vote 13. Vote nos candidatos a deputados estaduais do PT. Como homem público, o meu lema é respeitar você. Pode confiar. Seu objetivo é trazer investimentos para a sua cidade. Alexandre da Farmácia, 22-23-1. Contra drogas, o crime de aborto e o abuso sexual infantil. Quem me ensinou foi Enéas. A favor da vida, 22-300. Deputado estadual, meu nome é Patrícia. 22-300. São Paulo precisa de segurança. Toninho Paiva, 22-611 lutando por você. É 22-634. Oswaldo Virgínio, sempre com você. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Eu sou o Diniz Lopes, 22-622. Paulo Correia, 22-123, deputado estadual. José Jantária, 22-888, deputado estadual. Roy Nelson, 22-345, deputado estadual. Walter Gomes, 22 mil, deputado estadual. Kaká, 22-400, deputado estadual. Sou policial federal especializado em segurança e planejamento. Também sou professor e prezo pelos educadores. É hora de mudar, conheço o nosso trabalho. Denis Ferrão, deputado estadual, 1007. Para São Paulo sorrir outra vez, vote na mudança e no compromisso. Evandro de Lima, deputado estadual, 70-123. Agora, Partido Progressista. Minhas amigas e meus amigos, votem nos candidatos a deputado estadual do Partido Progressista, porque nós fazemos o futuro acontecer. Vote PP, vote 11. Sou juventude e renovação com experiência. Para estadual, vote Diogo Ticle, 11-222. Vote PP, vote 11. Várzea Paulista, Jundiaí, região. Renovação, Emílio de Lima, 11-900, com Maluf Federal. Para deputado estadual, vote na legenda 11. Sou Simoni, você viveu comigo minha história. Mãe, mulher que batalha. Vamos cuidar de nossas crianças. Simoni, 11-188. Vote PP, vote 11. O meu irmão, há quatro anos, trabalha em sua defesa consumidor na Assembleia Legislativa e quer continuar a defender você. Sou Russomano, 11-888. Conto com você. Vote PP, vote 11. 11-5-6-6. Rafa Simaldi! Peço o seu voto. Fernandópolis e região. Eleja um deputado verdadeiramente nosso. Ricardo Saravalli, 11 mil. Vote PP, vote 11. Porque nós fazemos o futuro acontecer. Conheça agora os deputados estaduais do PDT. Tadeu Moraes, 12-377. Metalúrgico de São Paulo, na Assembleia Legislativa. Salário mínimo maior, melhores aposentadorias e educação de qualidade. Continuarei lutando por Indaiatuba e região. Saúde, educação e segurança. Conto com seu voto mais uma vez. Rogério Nogueira, 12-1-2-3. Diz que denúncia 181. Major Olímpio, seu voto denúncia 12-1-8-1. Alô, meu povo! Vem comigo, Marco Brasil, 12-7-8-9. Serei a voz de Cotinha e região. Vote 20-0-15. 15 em Pedroso, conto com você. Luiz Iabico, ficha limpa. Sua voz como deputado, 12-0-45. Lutarei por educação, saúde, esporte e lazer. Aro preto, 12-111. Pela dignidade. Rafael Silva, 1-2-3-4-5. Alô, rapaziada, sou o Carlos Hernandes. 1-2-3-10. Perú. Nos últimos tempos, os criminosos de colarinho branco têm roubado os cofres públicos, enquanto nós pagamos nossos impostos. Não durma no ponto dessa vez. Vote PNN 33, a legenda da soberania nacional. Reinaldo Maia, 36-3-3-3. Mudança já. Deputado Estadual, 36-3-3-3. Deputado Estadual, Zé Newton, pai do Seninha. Lutarei pela saúde, educação e segurança. Vote certo, 36-0-36. Aldizio Ceará, Estadual 36-4-4-4. PSDB, Deputados Estaduais. Sou Olavo Donato, seu candidato ficha limpa. Defendo melhores salários para policiais civis, militares e professores. Conto com seu voto. 45-513, com Serra Presidente, Geraldo Governador. Vote 45. Eleito deputado, vou ajudar o Geraldo a dar continuidade a esse trabalho. Edson Cânido, 45-454, com Serra, Geraldo e Aluísio. Vote 45. Há 36 anos trabalho na área da saúde, em especial com a reabilitação. Quero lutar numa humanização, mais cuidado com as pessoas. Doutor Enio Santinelli, 45-0-33, com Serra, Geraldo e Aluísio. Vote 45. Educação, saúde e habitação para Carapicuíbe Região. Ivone Fernandes, Deputado Estadual, 45-002, com Serra Presidente e Geraldo Governador. Vote 45. Olá, amigo. Sou Felipe Augusto, 45-4-4-4-5. Peço o seu voto dos amigos e da família, 45-4-4-5, com Serra Presidente e Geraldo Governador. Vote 45. Sou Diobel da Didos. Com Geraldo, levarei mais unidades do AME e Fatex para o Vale do Paraíba. Peço o seu voto. Diobel da Didos, 45-800, com Serra Presidente e Geraldo Governador. Vote 45. Lugar de criança e na escola. Vou ajudar o Geraldo a ampliar programas como Ler e Escrever e Escola da Família. Sou de Rio Claro, diretor de escola estadual, professor Beto Varussa, 45-001, com Serra, Geraldo e Aluísio. Vote 45. Preciso do seu voto para poder ajudar o Geraldo a levar para a Zona Leste duas novas unidades do Popatempo. Doutora Aline, 45-4-5-3, com Serra, Geraldo e Aluísio. Vote 45. Na Assembleia, vou ajudar o Geraldo a levar Etex para o Grajaú e região. Carlos Alberto Santos, 45-333, com Serra, Presidente e Geraldo, Governador. Democratas, deputados estaduais. Escolha um candidato com experiência e ficha limpa. Aldo Demarque, 25-122, com Serra, Geraldo e Aluísio. Caçabe, sabe, e sabe muito bem, Ulisse Salles é gente do bem, deputado estadual, 25-100. Sou André Soares, filho do missionário R.R. Soares. Vamos fazer destas eleições um verdadeiro show da fé. Vote 25-005, com Serra, Presidente e Geraldo, Governador. Vote 25. Ainda nos resta essa opção, 25-123, com João Melão. 25-123, com João Melão. Só tem futuro, quem tem passado. Vote 25. A família é a célula mãe da sociedade. Precisamos cuidar das nossas famílias e de nossas crianças. Leandro, deputado estadual, 25-800, com Serra, Presidente e Geraldo, Governador. 25-625, deputado estadual, o Zé Luquinho é capaz. 25-625, seja usado e criativo, votando no Zé Luquinho, o seu voto vale mais. Vote 25. Vote 25. Minha experiência política mostra que sozinho ninguém resolve nada. Para dar certo, tem que ser com você. Peço seu voto, Brás 23-010. Não fique só reclamando, toma atitude, pense novo, pense bem, vote com consciência. Marco Chen, 23-222, 23-222. Olá amigos, meu nome é Eduardo Rezek, eu sou candidato a deputado estadual, meu número é 23 mil. Conto com vocês, cara nova para fazer diferente. É o Zostigueto, 23-789. Doutor Tedeschi, 23-230. Quito Junqueira, 23-923. Eleitores e eleitoras, sou o Vasco Rezende, presidente nacional do PRP. Queremos fazer de São Paulo um estado melhor para todos. Vote nos candidatos a deputados estaduais do PRP. Vote 44. Moacir Franco, 177. Um senador diferente. Eu quero que você me escute. O que é que fizemos com esse mundo? Como será o mundo do seu filho, do seu neto que vai nascer? Em que fonte ele beberá? Em que rio vai mergulhar? Em que sombra vai descansar? A quem você vai confiar o futuro da sua família? Sou Skaf, da coligação Preste Atenção São Paulo. Estou aqui no espaço dos senadores pedindo o seu voto para Serpa e Moacir Franco. Lá em Brasília, eles estarão representando o nosso estado e defendendo projetos de interesse do povo paulista. Lutando por mais recursos para a saúde e para a educação. Assim como eu, Serpa e Moacir Franco são grandes defensores do ensino fundamental em tempo integral e do ensino médio junto com cursos profissionalizantes. O senador Romeu Tuma vai apresentar projeto que obriga as operadoras de telefonia e TV a cabo a ceder parte do seu cabeamento para a instalação de câmeras de segurança em todo o país. A ideia é aproveitar os 15 mil quilômetros de redes já instalados para dar de forma rápida e imediata mais segurança para toda a nossa gente. Queridos amigos e amigas, o projeto das câmeras é mais uma medida que vem ajudar a garantir um direito que eu tenho como sagrado, de viver a vida sem medo. A Constituição nos garante direito de viver, mas hoje, esse direito está ameaçado. Vote na segurança. Vote Romeu Tuma. Agora é o PSTU. Dez mulheres são assassinadas todos os dias. O caso do goleiro Bruno mostra a barbárie contra a mulher. A lei Maria da Penha do governo não protegeu Elisa Samúdio nem salvou a vida de Mércia. A falta de creches e a dependência econômica deixa a mulher trabalhadora ainda mais exposta à violência do homem. Basta de impunidade e machismo. Uma mulher socialista no Senado. Ana Luíza, um meia zero. Você sabe de verdade o que faz um senador? O que ele representa e qual é o seu valor? Ele vai lá em Brasília, o seu Estado defender, e aí começa a briga que ninguém pode perder. Em Brasília é uma guerra. Uma guerra no Senado. Cada um puxa para um lado, é uma briga de leão. Vence quem tem força e apoio de verdade, quem tem garra e coragem, firmeza e decisão. Que fique bastante claro depois dessa explicação. O senador de São Paulo tem que ter determinação. Pois defender o que é nosso é mais que obrigação. Depois de tudo isso, responda sinceramente do fundo do coração. Então, tem alguém melhor que ela para enfrentar essa missão? É Marta, Marta, seja qual for seu lado. É Marta, Marta, é Marta no Senado. Para quem gosta, gosta, pensa, para quem ouve o coração. É Marta no Senado, seja qual for a razão. É Marta, Marta. Mais uma vez, eu venho pedir o seu apoio para defender no Senado os interesses de todos os que vivem, moram e trabalham em nosso Estado. Já se disse muitas vezes que São Paulo é a locomotiva do Brasil. É verdade. O poder, a força, a pujança, a importância de São Paulo são inegáveis. Só que essa locomotiva não pode parar de acelerar. Tem que ser um trem bala. Por isso, um senador de São Paulo, uma senadora, precisa ter preparo, capacidade e determinação para lutar e para se impor. Quem me conhece sabe que eu não fujo da briga. Como senadora de São Paulo, podem estar certos. Eu vou lutar muito em Brasília. Por vocês, pelo que é nosso, por nosso Estado e pelo Brasil. É Marta do Senado, chegou a sua vez. Vai ficar legal, netinho no Senado, no maior astral. Olha gente, o crack virou uma verdadeira epidemia. O que antes era uma coisa isolada ali na Cracolândia, está se espalhando como rastilho de pólvora. E as maiores vítimas são os jovens, crianças mesmo, nos guetos, nas periferias da capital e, quem diria, até no interior. Tudo isso está acontecendo debaixo do nariz desse governo, que está aí há 16 anos e que prefere fingir que não é problema dele. Eu me criei na Coab, estudei em escola pública e, pela educação que tive, tinha tudo para dar errado. Eu fui salvo pela sorte, pelo talento que Deus me deu. Eu tenho conversado com a Dilma e com o Mercadante e eles estão comigo nessa luta que a gente vai começar lá no Senado. Nós precisamos implantar centros para tratar de jovens dependentes, na capital e no interior, tirando esses manos das ruas. O garoto que é viciado só vai sair de lá quando estiver limpo, para voltar para a família. Essa vai ser uma das minhas lutas lá no Senado. Vai ser difícil? Vai. Mas na vida, nada foi fácil para mim. Eu quero ver, Netinho no Senado trabalhando pra você. E a gente quiser. Candidatos da coligação em defesa do cidadão, PP e PTC. Quando o Partido Progressista governou São Paulo, nós tivemos visão de futuro e fizemos mais por você. Avenida Jacu Pêssego. Avenida Roberto Marinho. Túnel Ayrton Senna. Imigrantes. Ponte do Mar Pequeno. Rodovia Ayrton Senna. Leve Leite. Singapura. Você sabe, nós do Partido Progressista fazemos o futuro acontecer. Vote 11. Vote Partido Progressista. Você sabe o que os atuais senadores fazem por São Paulo? Nada. Sou Sérgio Redó. Advogado, jornalista e empresário. Me preparei para ser o seu senador. Você tem o direito de escolher dois. Quero ser um deles. Vote 111. Mudança 360 graus. Cada estado elege dois senadores. Você pode votar em dois senadores. Vocês agora têm uma oportunidade maravilhosa. Nós temos um candidato. É o Ciro 360 do PTC. Ficha limpa não é virtude. É obrigação. Nós queremos um senado diferente. Com ética, dignidade e seriedade. Ciro 360 senador. Uma das principais funções de um senador é participar da definição do orçamento. Hoje o nosso país gasta sete vezes mais com juros do que com a saúde. O pessoal instalou a CPI para investigar os gastos da dívida pública e apurou várias ilegalidades. Temos que inverter as prioridades para fazer valer o seu voto. Você tem opção. Você tem o pessoal. Agora o programa do PCB 21. Como candidato a presidente pelo PCB, apresento o meu camarada Ernesto. Um dos melhores quadros do PCB em São Paulo. Nosso candidato ao Senado. Nunca mudou de lado. É um intelectual socialista. No Senado, Ernesto saberá honrar a cadeira que foi ocupada nos anos 40 por Luiz Carlos Prestes. O cavaleiro da esperança. Vote Ernesto. Vote PCB. Vota 21-2. Ricardo Yang. O senador da Marina Silva. Só muda se você mudar o seu jeito de votar. Sem nunca ter ocupado o cargo público, Ricardo Yang já fez muito pelo Brasil e pelos brasileiros. através de sua participação junto a organizações nacionais e internacionais que lutam por um único objetivo. Criar uma sociedade justa, sustentável e com qualidade de vida para todos. E agora pede o seu voto para poder fazer mais. Eu sou o Ricardo Yang. O meu compromisso com a vida é o mesmo como um candidato. Trabalhar para uma sociedade justa e sustentável. Vote em Ricardo Yang 430, o meu senador. Começa agora o programa do Aloysio Nunes, o senador do Serra e do Geraldo. Exige muita experiência. O senador tem que conhecer os problemas do seu estado, saber como funciona o Congresso, como funciona a administração pública, para poder ajudar o governador a conseguir verbas para o transporte, para a educação, para a saúde, para a segurança, entre outras áreas. Quando eu fui ministro da Justiça, muitas vezes eu liberei verbas para o governador Geraldo Alckmin, que era governador na época. E eu sei como isso foi importante para a segurança do estado. Agora, você sabia que o metrô de Salvador, de Belo Horizonte, do Recife, tiveram recursos do governo federal e que o metrô de São Paulo não teve nenhum centavo? Isso não está certo. E eu, junto com o Serra e com o Geraldo, nós vamos mudar essa situação. Mas para isso, eu preciso do seu voto. Alô, alô, 451. Eu conheço o Aluísio Nunes há muito tempo. Desde quando nós brigávamos juntos contra um regime autoritário, que negava a liberdade. Nós queríamos democracia. Depois, Aluísio, foi parlamentar, um grande parlamentar. Ele fala bem, ele defende causas, ele é claro, ele é corajoso. Tanto assim, que quando eu fui presidente da República, eu o chamei para ser meu ministro. Foi ministro da Casa Civil, onde se tomam as decisões administrativas. E depois, mais importante, foi ministro da Justiça, que é um ministério importante, que é aquele que garante os direitos das pessoas, que ajuda aqueles que estão sendo perseguidos. Foi o grande ministro da Justiça. Agora, é a hora de escolher o senador. Eu fui senador por São Paulo. Eu sei a importância do Senado. Olha, não há ninguém, ninguém mesmo, melhor do que Aluísio Nunes para representar São Paulo no Senado da República. Eu confio no Aluísio. Alô, alô, 451. Aluísio Nunes, senador, 4, 51. Alô, alô. Quando eu fui prefeito de São Paulo e governador do Estado, teve um homem que foi o meu braço direito, o Aluísio Nunes. Vai ajudar o Estado e o Brasil. Alô, alô, 451. Aluísio Nunes, senador, 4, 51. Deixa eu te lembrar uma coisa que é muito importante. Nessa eleição, nós vamos votar em dois senadores. E eu peço o seu voto e a oportunidade de ser um deles. Aluísio Nunes, senador, 4, 5, 1. Começa agora o programa Quércia Senador, 1, 5, 1. Quércia nasceu em Pedregulho, no interior de São Paulo, em uma família de imigrantes italianos. Ainda criança, aprendeu o valor do trabalho, ajudando no armazém do pai. Formou-se advogado. Aos 22 anos, abriu sua primeira empresa. Na vida pública, ocupou vários cargos. Foi vereador, prefeito, deputado, senador, governador. Sempre preocupado em melhorar a vida das pessoas. Quero ser um bom senador para São Paulo. Trabalhar ao lado dos municípios e defender o nosso Estado em Brasília com a firmeza e determinação que ele merece. Estou junto com o Geraldo Alckmin, governador, e Serra, presidente. Com essa união de forças, vamos poder fazer muito mais por São Paulo e pelo Brasil. Quércia fez muito pelo interior. Duplicou 1.200 quilômetros de rodovias e construiu 8.000 quilômetros de estradas vicinais. Desenvolvimento do interior. Aqui tem um quê de Quércia? Ele fez muita coisa por Avaré e ele vai ser um grande senador. Minha cidade, que é Pirapózinho, dá a dever muito ao governo Quércia. Campinas deve muito ao Quércia. Fez muitas coisas boas para a Lins. Estou torcendo para ele, ele tem certeza que ele vai ganhar. Propostas de Quércia, senador. Mais verbas para a construção de casas populares. Ambiação da rede de ensino técnico no interior. Apoiar a construção de hospitais regionais, como o de São José dos Campos. São Paulo precisa ter força no Congresso Nacional. Quércia foi senador, prefeito de Campinas, governador do Estado, defensor do municipalismo, do governo local. O Quércia é um dos nossos dois candidatos a senador. É um homem muito qualificado para representar bem os interesses do Estado de São Paulo no Senado Federal. Com o Geraldo Alckmin no governo e o Serra na presidência, nós vamos trabalhar juntos. Pelo bem de São Paulo e pelo futuro do Brasil. Chegou a hora, São Paulo segue em frente. Com o Geraldo no governo e Serra presidente. A gente volta com essa pra ser nosso senador. Conhece a nossa terra, capital interior. Vamos defender São Paulo. É com ele que eu vou. É um cinco. Um ponto é seu tom. Vai ser o nosso senador. Um cinco. Por salário, trabalho e terra, vote e lute com o PCO. Nas últimas eleições, a Justiça Eleitoral vetou a candidatura do partido à presidência da República. Nestas eleições, diversos candidatos nossos passam pelo mesmo arbítrio. O excesso de leis e normas eleitorais são um instrumento do próprio Legislativo para barrar o acesso de organizações operárias e populares ao Congresso. Por isso, o PCO defende que os juízes sejam eleitos pelo voto popular. Vote PCO. Vote 29. O programa a seguir será com a qualidade e tecnologia HD. Classificação indicativa. Programa livre para todos os públicos. Rede Flash. Canal 12, VHF. Canal 29, UHF. Canal 25, UHF Digital. Canal 8, NET. Canal 3, TVA. ZYB 869. São Paulo. Em todas as emissoras afiliadas do Brasil. Assista agora. Flash Desenhos. Flamengo. Flamengo. Assista agora. Assista agora. Assista agora. Assista agora. accionato. O Vale dos Monstros Versão Brasileira, Herbert Richards Como está o espinafre burger, papai? Está delicioso, amigão. Agora me dê também um suco de vaca, isto é, leite. Pó para dormir. Poxa, este leite me deixou doido para dormir. Ei, o que aconteceu? Meu amigo papai precisa dormir um pouco. Eu vou levá-lo para casa. É a minha boa ação de hoje. O que aconteceu? Onde é que eu estou? Pelas barbas do camarão. Eu fui sequestrado. A gente vai para o Vale dos Monstros, homens. Buscar uma leva de escravos monstros. Espere um pouco. Vocês não podem caçar monstros. Isso é desumano. Eu estou aqui para impedi-los. Vejam só o nanico que quer nos impedir. Joguem ele na prisão. Joguem ele na prisão. O capitão disse que os monstros são malucos por cenouras. Assim usaremos as cenouras como isca. E encheremos o parque de monstros. Ja, 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 ja. Grave. E soco de cenoura. Bebam à vontade. Eles pegaram os monstros bonzinhos como prisioneiros. Eu já suportei demais. Já não posso mais. Vamos. É o bastante vocês comerem este espinafre. E vocês vão poder cuidar com estes gatos de água. Vamos agora. Nossos monstros estão escavando. Vamos pegar eles. Há! 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 Este foi o último deles. Agora, se vocês plantarem estas sementes, vocês terão espinafre suficiente para se protegerem dos ladrões. Eles são fortes até o fim com espinafre e jasmin do marinheiro Bobai. Tchau! 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 Anos, com você. Viva, leite, bom, fraco, rodoanel, oupa, tempo, dose certa, banco do povo, acessa São Paulo, transporte, metrô, Geraldo, governador, Geraldo, governador. O Brasil, você sabe, precisa de mais. Mais atenção à saúde, à educação, ao combate às drogas, esse não é o nosso sonho? Então vamos juntos, agora, somando forças, porque o Brasil merece muito mais. Serra, presidente. Raça, talento, dignação, defesa, driblagem e gol. É o futebol da Europa pela Rede Flash, porque agora tem campeonato israelense de futebol, temporada 2010 e 2011. Neste sábado, 11 da manhã, tem Rapoel Raifa e Rapoel Tel Aviv, ao vivo, direto de Raifa. Uma e meia da tarde, Maccabi Netânia e Beitar Jerusalém, ao vivo, direto de Netânia. E neste domingo, duas da tarde, Maccabi Tel Aviv e Maccabi Raifa, ao vivo, direto de Tel Aviv. Três jogos, ao vivo, na primeira rodada do primeiro turno no campeonato israelense de futebol. Temporada 2010 e 2011, pela transmissão da Rede Flash. Um oferecimento de Banco Safra, tradição secular de segurança. Amanco, inovação em tubos e conexões. Sul América Seguros, se aborrecer, pra quê? E9 Skin, um cervejão. Asepsia, sua pele limpa e saudável. Asepsia, informa a programação da Rede Flash. A seguir, Clipe pergunta. Sim, eles tiram todo o brilho do rosto. Além disso, atacam e previnem as imperfeições. Olha, faça o teste. Uau, sua pele com a sepsia? Fica incrível. Asepsia, sua pele limpa e saudável. O programa a seguir será com a qualidade e tecnologia HD. Classificação indicativa. Programa livre para todos os públicos. Rede Flash. Canal 12, VHF. Canal 29, UHF. Canal 25, UHF Digital. Canal 8, NET. Canal 3, TVA. ZYB 869. São Paulo. Em todas as emissoras afiliadas do Brasil. Assista agora. Clipe pergunta.